Olha aqui! Gente, eu estou aqui às margens da RSC 472 E encontrei aqui uns viajantes de bicicleta Que na verdade eles estavam hoje pela manhã lá em Tenente Portela Tudo bom? Tudo bom, tudo bom Tudo joia, tudo bom? Tudo bom, tudo bom Gente, o que me chamou a atenção aqui Deixa eu mostrar para vocês Quando as pessoas amam os animais Elas fazem de tudo por eles Só dá uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha aqui Ela é coqueta Ela é coqueta Tem 8 anos Como é que é? Lá é Manuela E aqui? Coqueta Se você pode pegar ali dentro, tem uma gatinha também Que viaja com nós Ah, tem mais uma gata Vocês tem ideia de quantos quilômetros vocês já fizeram? Olha aqui Como é que é o seu nome? Meu nome é Maria Maria Álvaro Álvaro E vocês são de onde? De Uruguai Do Uruguai? Do Uruguai Eu sou da Argentina, de Salta Salta? Sim A divisa da Bolívia Ah, na divisa com a Bolívia E vocês estão vindo de lá? Estão vindo de lá Eu fui via minha família Vocês moraram... Vocês estavam no Uruguai? Sim Saíram de bicicleta, pegaram os cachorros e o gato Saíram de lá E voltaram E foram passando aqui pelo Brasil Pelo Brasil Pelo Brasil A cidade é melhor É melhor voltar para o Brasil sempre É Na ida Tem melhor acostamento para as BR Tem muito melhor acostamento que na Argentina Ou que voltar perto da Bolívia Isso Isso, pobre O acostamento é melhor Para trafegar Se sente mais seguro, é isso? Muito seguro Está bem feito aqui Tudo bem feito Sim, graças a Deus Na Argentina estragou muito as bicicletas Quebrou Viajei com um carrinho atrás Tive que tirar o carrinho Aqui vocês tem tudo o que precisam Hoje de manhã eu estava lá na... Vocês estavam em Terente Portela? Sim, eu estava em Terente Portela Acamparam lá na praça? Sim Todo um dia Todo um dia Hã? Sim Dois dias Dois dias Dois dias Estivemos em Portela Uhum Em Portela E sexta e sábado E como é que faz para sobreviver? Estão com... Com artesanato Ah, artesanato Malabares Faz malabares também Cavalho de mar Temos sábado Isso aqui é um cavalo marinho? Cavalo marinho Bitarron Violão elétrico Violão crioulo E esses arames você vai pegando pela... Vamos pegando Pela estrada E vai montando o que mais você diz que faz? Quebra-coco Você tem que conseguir atirar espada Para fazer exercício da mente Para trabalhar Como é que faz isso aí? Como é que é? Só mostra Faz mais rapidinho Como é que é? O que tem que fazer ali? Tirar a espada Tirar a espada Ah, tem que tirar a espada Mas está... Africhado Mas olha Eu estou muito engenho Tem que ser bem esperto Para exercitar a mente, Maria É? Para exercitar a mente Isso faz que trabalhe as duas partes do cerebro Ah, olha só Tem mais também Tem mais também Vocês... O que vocês carregam com vocês? Na viagem? As bicicletas que vocês andam? Opa E... Opa É chimarrão que vocês tomam ali? Simarrão Passeio E quem que toca violão? Eu 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 toco violão Sim E aí fazem Apresentação nas praças Não, é só para nós É só para nós É só para nós É? É para nós Só para nós Eu parei aqui Eu parei aqui Quando eu enxerguei vocês Eu parei Eu vinha voltando de Três Passos E... A primeira pergunta que você me fez É quantos quilômetros faltava Para a próxima cidade Foi isso que você perguntou? Isso, porque vai pegando a noite A gente não pode continuar Ah Não pode seguir na terra É muito perigoso Ah Então você já... Já ficou cansado também Porque vem subindo no morro também Sim E aí... E como é que vocês fazem? Vão tentar conseguir algum lugar para ficar? Ia falar com a gente Falando com a gente Justo quando você parou Ia falar com a gente A ver se a gente pode montar barraca aqui Se depois Para chegar até manhã Tem um lugar assim? Sim Porque agora de noite Já não dá para seguir É muito... É perigoso Para nós E para as pessoas Que vêm também transitando na guerra Marido e mulher? Marido e mulher Faz oito anos Quanto? Oito anos Oito anos Viajando sempre Sempre viajando? Sempre viajando Então conta... Conta para mim Por onde vocês já passaram Que idade você tem? Eu tenho 30 anos 30 anos Agora o 13 de julho Eu completei 31 Vai completar 31 E você? Eu tenho 40 40 anos E... Há oito anos viajando Sim Por onde vocês já andaram E tu tem ideia de quantos quilômetros já fizeram? Nós fizemos o sul do Brasil Santa Catarina com preto Da costa E da parte da serra Da Serra Gaúja Ou Porto Alegre Passaram por Serra da Rocinha Serra do... A Gramado, Canela Não, passou por Choçava Campo Novo Bom Retiro Bocaina E da costa da Florianópolis Ah, entendi E tudo por o litoral Litoral também Tudo litoral E... Doce... 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 Governador Censio Ramos Até o sul Até o sul Legal no... Do Porto Alegre Até o Porto Alegre E depois fiz na Bolívia Na Bolívia Que se completa Uruguai também O Uruguai O Argentino Na metade Junto E não... Ah, eu pergunto pra vocês Tem familiares? Sim Tem E... E como é que faz pra matar a saudade? Assim, estando longe Ou quase não conversa Converse por telefone Tem telefone Tem telefone Tá ligado por telefone Com a família É? É Mas todo o dinheiro que vocês conseguem É do que vocês vão conseguindo Na estrada? Na estrada, sempre Sempre vai trabalhar Alguma vez faltou? Na pandemia foi ruim Na pandemia foi ruim E ele trabalha de soldura eléctrica E teve que pegar um trabalho Na construção Ah, na cidade onde você estava? Na Argentina Em Chaco 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 Chaco, Argentina Aí se ficou ruim Aí ficou muito ruim Porque pandemia Pegou pandemia Tivemos 3 anos Depois já ficou doente É? E aí... Que que houve? O que aconteceu? Eu fiz na cirurgia O castellano Seria apêndice Ah, apêndice Sim E estourou o apêndice Então eu fiquei um ano Compreta Na recuperação Isso foi o tempo mais longe Que estuvo no aluguel E daí esse tempo não... Não podia viajar Não podia viajar E agora? Nesse período Faz quanto tempo Que vocês estão agora? Agora saiu Em janeiro Saiu? Janeiro Janeiro saiu E vai pedalar E vai pedalar quanto? Uh... Fiz tudo dentro do Chaco Conheceu Porque aí tem um parque nacional Onde... Tem a reserva natural Fiz 1.500 km 1.500 km Quantos pneus gasta para andar a 1.000 km de bicicleta? Uh... Quantos pneus? Muitos pneus Muitos pneus Só trocou Quatro vezes Quatro vezes Quatro vezes Que legal Que legal E... Qual é o momento mais difícil Para vocês Quando vocês estão na estrada Qual é o momento que tem medo? Ah, o medo é sentir no Porto Alegre No Caxias do Sul Donde fica muita gente com droga Ah... Ali sim dá medo Mas se não, não A gente sempre vai de boa Bem tranquilo assim É, tranquilo E como é que é a receptividade De pessoal das... Dos interiores Das colônias Assim Fico meio preocupado Meio arisco Não, curioso Fico um curioso Curioso Vem sempre falar É A gente maior Sempre chega primeiro Fala e pergunta De onde sou Que pai E assim é por tudo Onde passa E assim por Todo lugar Que nós passamos É Que legal Bom, eu fiquei curioso Eu parei hoje de manhã Olhei lá Não imaginava Que era De longe Eu vi que tinha alguém Acampado na praça Mas não... Mas no fim Tive outras coisas Pra resolver Mas agora Quando eu vi de vocês Bicicleta Eu concilhei uma coisa Com a outra Aí eu digo Eu vou parar aqui Que é só um viagem Gente, eles estão indo pra... Mas é legal Eu desejo Boa viagem pra vocês Tudo é bom aí Obrigada Mas tem um objetivo especial Antes de encerrar Qual o principal objetivo Que leva vocês A pegar a bicicleta Pegar os cachorros E o gatinho Cuidar muito bem deles Pelo que a gente percebe E sair por esse mundo Afora Entrando em países Desconhecidos Andando de bicicleta O que que leva vocês A fazer isso? Então os cachorrinhos É por amor Porque a ela Adoptou Ela tinha 5 anos Quando eu adoptei A ela era Da segurança De uma construção Então que vinha Na moto Quebrou Saiu a patinha Da cadeira dela E ninguém quis Chegou na estrada Então eu peguei Eu recuperei a ela Até que ela ficou boa E agora ela vai viajando E ela era uma gatinha Uma gatinha Que nasceu em Paraguai E eu quero falar Que se não conseguia Dar todos os gatinhos Iba ter que jogar Também na estrada Então é que eu peguei E assim é como A gente fica Com um monte de animal E ela Ela chegou Com nós Quando era bebe Quando era pequenininha E ela O primeiro viaje Que eu fiz Fiz com ela Ela já conhece 4 países Olha só Ela ontem Também viajou De carona Mas e vocês O que que leva vocês A fazer essas viagens O que que levou Gostam 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 Conhecer Gastronomia Arquitetura Muitas coisas Geografia Cultura Diferente Idiomas Diferentes Variedades De Naturaleza Porque temos Naturaleza Em todos lados Muito variadas E muito diferentes Na natureza Assim que Surpreende Eu gosto de viajar E gosto de viajar Surpreende a nós E gosta muito De viagem Legal Eu vou desejar Boa viagem para vocês Vou deixar vocês se arrumarem Porque está começando A pingar Tá bom Boa viagem Tudo é bom Tchau Obrigado Ó gente Ganhei uma guitarrinha De presente Aí ó Uma guitarrinha Feita de De arame Olha só que legal Muito Marcos